Olha a nave entrando aí! Olha a nave entrando aí! Olha a nave entrando aí! O Simplen gostou do cabelinho mesmo, né? Hoje o feed parece estar de boas aças, viu, Apocão? É, eu tô no feed 1, vocês estão vendo esse? Eu também, também, também. Feed A, o A ali, o feed 1.0. Travou nada hoje, é do dia, né? É do dia, ontem tava osso. Olha a minha, a sua, nossa, Astralis! A Astralis aí, Apocão! Respecto a Astralis, mano! Cara, assim... O Deep Nix, ele não tá mais inchado, não! Ele não tá, velho, ele não tá... Cara, essa Astralis aí chegando onde ninguém imaginou, Tigrão. Ninguém imaginava que a Astralis... Pô, um final de temporada... God da Astralis! Pegou uma final lá da Pina com o Cup, tá brigando nos campeonatos, agora uma semifinal de Cologne aí, ó! Pra ser espancado numa semifinal em Cologne, tem que chegar na semifinal em Cologne. Cara, o erro da Astralis... Ah, pô, Gal! O erro da Astralis foi ter chegado longe demais, porque hoje eles vão ser humilhados, velho. Infelizmente, velho. Existe um argumento que eu não ia nem ganhar ontem, né? O mouse-posta deu uma entregadinha, não deu? Cara... Pra assistir um pouquinho. Foram times que, cara, ainda tem o que trabalhar, Tigrão. São times ali que... Tem um negocinho ali, um negocinho lá pra trabalhar. Mas, cara, jogo equilibradíssimo, né? É. Lady Volley! Lady Volley! Lady Volley! Quer obter caixas lucrativas de CSGO? Visite realtv.store. Abra as caixas e ganhe as skins dos seus sonhos. Use o código na descrição do vídeo para bônus de depósito. 4, 3, 2, 1... Corris! Sou! Natus Vincere versus a minha, a sua. A nossa, Pocão Astralis. A nave vem de Beat, Lelec, Sad Boy, Perfect e Simple. E a Astralis vem de Config, Blamef, Falig, Chupets e Arrombex. Você não viu esses dois jogando ontem, viu, Tigrão? Não sei se você viu. O XY e o Glaive voltou ganhando uns 2x2, 2x3. Não, mas por que vocês estavam com o Bomb? Eles estão comprometidos. Entregou a bomba para o Simple dentro do Break Bad. Era só fechar a porta. Vocês estão no 1 e 4, 3, 2... Não, não, não. Vai falando. Eu estou no 55. 0, 59, 58, 57, 56, 55... Eu estou junto. Beleza. Meu Deus, acabou 3 kills por 5. Jogando bem taticamente e tendo bons resultados do que um time bom, tá ligado? Tem muito time no futebol que é ruim, mas joga... Na estreia, na lanches, é ruim na ontem, velho. Bota ele no seu... Tipo assim, você tem dinheiro... Você é um shake, Tigrão. Você é um shake. E você vai fazer o seu time. Mano, se eu receber não de todo mundo que é bom, eu chamo ele. Olha lá, tá vendo? É isso. Então tá aí. Esse placar foram o primeiro e o segundo. Sim. Sim, voltou o clã X e depois contra algum time lá em Minas. Foi um dos dois jogos mais tensos. Os caras tiveram match point os caralho, prorrogação. Não, esse jogo aí foi tenso, velho. Eu lembro até hoje esse jogo, velho. Cara, mas, ó... Pela... Mas vocês entenderam a lógica, né? Sim, sim, concordo. Beat. Acabou, acabou. Auge, eu falei, Tigrão. Eu falei, velho. Quando você tá com o dinheiro... O time da... Ó, perfeito. Perfeito. Esse que é o problema, velho. Ó lá. Perfeito. Ele é um assassino, velho. É, o Astralis errou as smoke fora ali, né, velho? Deu uma facilitada pra quem tava no R, né, velho? No R, as gadas. Eu acho que o que rolou foi que o... Tá bonito esse M4, velho. O Leleca, ele tá quase me convencendo de pegar uma M4 dessa, sabia, velho? Beat. Toma outro eco, então. Outro eco no mesmo esquema. Meu amigo... Farejou. Não farejou. Desceram. Que isso? Sad Boy. Perfeito. Perfeito. Perfeito é bom demais, velho. No perfecto é bom demais, velho. Ele é o Chupex Russo, velho. Cara, sabe o que... Ó, calma. O Sad Boy tá dormindo aí. Leleca. Leleca. Caramba, o Sad Boy nem imaginou, né? Seis nave. Trevão perdeu eco. Não é eco. Seis a três. A nave que perdeu todos os rounds importantes, mas não perdeu dois rounds na sequência. Ó o Blaymeath indo na frente. Ó, sem tempo. O Blaymeath, ele tá 8x6, velho. Tá positivo, tá positivo. Ele é o único positivo. Cara, eu acho que ele não é menos. Agiu nesse, Arina. Era isso. Era isso, né? Pra dar uma ideia aí. Dez mil não é, velho. Ó, e lá tá o homem no bombe. Perfecto caiu. Entrada boa das trailers no bombear. O Blaymeath tá ali sossegado. Eu tava falando ontem, né, Gal? O Gal, a gente tava transmitindo aqui, que é uma das melhores nugs do mundo, né? Sim. Só que a hora que testasse contra uma phase e contra uma nave... Ele vai aparecer antes da Flash Pudir? Nada. Tá ali. É bracinho. É bracinho. Sad Boy. 3x1. Lá vem Blaymeath. Hoje não, Blaymeath. 9x4. O time da nave. Paze e... E... E Movistar, você acha que é quanto? Eu... Eu segui o conselho de um grande amigo que estava fazendo o jogo ontem, velho. Eu me abstenho desse Paze e Movistar. Ah, tá aí, tá aí. Um jogo pra não se apostar, velho. Vem a Molotov no bombe. O Perfecto tá ali, ó. Mata o dele. Vem o Leleque. Mata, mas mata o do Leleque também. E o Simple foi o Mild. Nem que você atirar de dentro do... Isso, velho. Caramba, que qualidade, hein, velho? É. Meu amigo. Já foi o Glaive, mas já foi o Sad Boy. É. É outro level, velho. Sem dar um tiro, né? Então, sem kit. Não, tipo, plantaram o AC-4B no pisto sem dar um tiro. Opa! Opa! Olha, Astralis, aê! Astralis, piquíssima, velho! De novo, de novo. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá. Já saiu, ó. Olha lá. E desce. Pronto, mano. Quer trocar tiro solo, né, mano? Solo. Mano, não é só solo, o Tigrão. Ele tem um carinho pela vida e ele não vai... Tipo assim, ele vai ser sorrateiro, tá ligado, velho? Se a nave não achar aqui, perigou. Eita, errou o duto. Acertou o duto. Errou o duto. Acertou o duto. Meu Deus, XY! Meu Deus, XY! Bit perfeito, Tigrão. Eu falo, velho. Nossa! Sad Boy conseguiu a kill no config. 4x2 de novo. Mais um 4x2. O meta tá o secret, né, velho? A gente viu aí o meta do mapa é secret, velho. Olha o Blame F. Moscando. Blame F. Você num 4x2 fazendo barulho, Blame F. Olha o simple. Olha o simple. Ido pra ter dinheiro ainda pro quarto, porque vai ter loss bônus. Olha aí o chupex. Aí, Tigrão. Aí não. Aí não, velho. Cara, essa arma é boa, mas essa arma não... Faligue. O simple tá, né? Tá 24 barra 9, mas deu amoscado. O bit, olha o bit. Tô top. Caralho, o bit. Meu Deus. É agradável ele ainda. Nossa. Já é menos um lugar pra mirar. Aí o Sad Boy fica com o Breaking Bad agora. Ó, janela. Olha aí. Que bonito. Que bonito, velho. Sad Boy ganhou a janela ali pra ele. A C4 tá plantada. Blame F. Ele precisa pegar uma kill aí. Tá aí, ó. 14 barra 13. 1x1. Sad Boy contra Blame F. Blame F. Tem uma certa obrigação aí. Ai. Nossa. Olha o timing. Olha o timing. Olha o timing do Sad Boy, velho. Olha ele. É espanhol. É espanhol. Vergonha. Esse velho é ótimo. 15 nave, 8 astrales. Olha. Lá vem a trade pra cima aí do Glaive. O config vai avançando. XY de 5x7. XY tá meio nervoso, né? 3x2 pra acabar. O simple foi recuando. Ele não vai pra cima da 5x7. Cara, é insano, né? O simple. A gente vê ele matando. Mas não parece que ele pegou 25 kills, né, velho? Eu tava percebendo isso agora, mano. É muito louco isso, velho. Você nem viu e já foi 30 bonecos. Nem 20, né? Já foi 30 já, mano. Cara. Quando que ele matou tudo isso, né? Simple. Caiu. GG. Ah, tem um beat ainda. Eleleque, ó. É 16x8. Controladíssimo. O mapa pique, né? Da Astralis. 16x8. Já abre o golfe. Já abre o golfe. E o Gal, eu sei que o Gal, que Gal, ó. A gente ama muito, cara. Pode ver que a gente tá sempre presente, trabalhando, ouvindo você. É. Uma adequada assim é pra ela, garotinho. É pra ela, cara. E se não fosse, se não fosse, a gente não sabe as mesmas coisas. A gente vai sair aqui, perto da Arles, dando o som. A divisa, isso aqui já é a prova. Aê! 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 Que beleza! E vai tá aqui! Vai tá aqui! É uma grande festa! É uma grande festa, né? Colora e enlouqueceu. Aê! Que beleza! A criança vai beber. Aê! Aê! Obrigada, cara! Ô! Prazer! Ó! Última mensagem dele! O quê? O quê? Valeu! Valeu! É verdade! E começou, viu? Começou! Segundo mapa! Prazer, prazer! Vai começar! Vai daí! Vamos embora! Já tem aí o pistolzinho na tela. Que beleza, hein, velho? Casal aí! Casados na miragem, né? Tá aí! Tá aí, legal! E acabou também, né, velho? Acabou! Começou e já acabou! Olha! E é o cara incomodar! O maior show da história do Counter Strike! Inclusive, segunda-feira vai ter ou o player break já acabou? Segunda-feira vai ter! É o super donos da bala, pós-M Colônia, com o resumão do semestre inteiro dos times brasileiros. E a chapa vai esquentar pra muita gente, viu? Ah, vai! Cara, olha aí o time da Astralia. Mano, vocês devem se lembrar muito melhor que eu. Caralho! Denúncias pesadas, Tigrão! O cara escreveu aqui. É tudo software! LOL! É tudo software que faz as contas de engenharia civil? Aí não, velho! Quer dizer, aí sim! Melhor! Que bom, tá ligado? É, é que nem o rolê do carro que dirige... É um rolê BR esse daí, não é, velho? É um rolê vergonha, né? Total, velho! Total, velho! Que isso, cara! Entendo aí a interação com o internauta aí, que abre aspas pro nick dele. O nick dele é Hroduro. É o nick dele, velho. Carro duro! E aí eu falei, mano, vamos fazer o TCC junto. Eu faço tudo, passo o que vocês precisam apresentar e vocês me pagam. E eu tirei uma graninha, velho. Eu vi as mensagens dele. Eu conheço esse filho da gança aí, Michel. Ele fez umas ideias. Eu sabia que um dia eu passei mal de rir. Porque direto que a gente tava... Eu manjo de tudo e faço até o de vocês. Você era esse cara? Cara, a faculdade de marketing eu gostei bastante, velho. Eu sou um cara que eu gosto de fazer as paradas de marketing, né? E o TCC você tinha que meio que criar a sua própria empresa. Então eu não queria ficar, tipo... Cara, imagina que é muita ideia, tigrão. Pô, tu vai fazer lá. Eita, Glaive se matou! Meu Deus! Tem 14 segundos pra se virar. Nossa! Mano, a... Ai! Nossa! Ele sabe que tá zoado. Já trocou de arma. Ah, ele foi ligeiro. Ele ganhou o round aqui, ó. Nossa, mano. Caramba, velho. Tá pressionando. Outra coisa. Marketing é mais suave, velho. Todo linguajar. Tão falando que tem uns em dupla hoje. Olha a nave achando. Ah, eu já fui ver um solete TCC de alguns amigos, assim, de... Eita! Meu amigo, tá azedando pro nave isso aqui, hein? 7 segundos. Não vai ter tempo. Olha aí. Meu amigo... Mais uma, hein? É 8x2. É 8x2. Acabou, mano. Mas que passeio é esse? Calma. Tem que fazer, no mínimo, 4 pontos o time da nave. No mínimo, velho. Caramba, velho. Ô, o CS é muito louco, né, velho? Como é que eu não vi isso daqui acontecer, velho? Esse time da Astralis passar o carro nessa miragem aí da nave, velho. Nossa senhora, velho. E você me falando 2x0, né, Gal? Porra, ô, o Tigrão aqui, pra mim, era um 2x0, mas muito do seco, velho. 11x2. Para pra pensar, Tigrão. Ô, rolou uma nuca. Tem um pouco ainda pro TR da nave, mas é um round que pode aí. Nossa. Tá dando uma olhada. Meu amigo. Meu, velho. Olha o Falig. Falig? Falig tá doidão. E ele quer mais. Ele quer mais. Então toma, Falig. Ô, tomara que a Astralis perca esse round. Por favor, nave, ganha esse round. Eu também, ó. Por favor, nave. Meu Deus, ele mirou em posse, cara. Por favor, nave, ganha esse round. Pena, mano. Sério mesmo, velho. 12x3. Alguém vai falar pra ele e falar pra ele. Vambora. 12 Astralis, 3 nave. A nave vai ter que fazer esse pistol. Não pode vacilar, velho. Não pode vacilar. E não vacilou. Já. Temos um ruego. Nossa. Que isso? Blame F. 2x1. Chama ele de baiter. Toma, baiter. Olha. Que isso? Flame F. Nossa senhora. Vem a Molotov. O Simple já se apaga. Tá na areia. O Glaive tá com pouca vida. Nossa. 3x4. O Glaive ainda vivo. O Perfecto tá esperando ali o homem. Consegue aqui em cima da C4. Nossa. 5, 4. Não vai ter... Não plantou. Não plantou. Não plantou. Meu Deus. Não tem muito dinheiro. O Simple não tá ajudando essa nave, velho. Do Blame F. Esse round aqui foi. Tá na mão do Leleque. Leleque. Nossa. Ele achou que era um só. Caiu. Eles não sabem. O XY não apareceu. Meu Deus. 2x2. Ai. O outro não foi. Girou por causa do Bomb B. Já tava ali. O Config pegou a informação. E aí é do Config. Total. Aqui já era. Aí. Guardar. Guardar, bitch. Ele vai. Ele vai. Ele tem metade do tempo ainda. E foi. 13x7. Cara. Aqui é eco danado. Em cima ou embaixo. Foi em cima. Olha o Leleque. Nossa. O Leleque conseguiu a kill do L, velho. Vão ter que recuar. Vão ter que recuar. Esse cara do L, ele é importante demais. Sadboy na cabecinha de MP. Foda-se. Ele tá mais pra cobrir a ligação, né? Chegou agora o bot ou bit, né? De M4 da base. 30 segundos. O Sadboy vai começar a escutar todo mundo, ó. Já começou a escutar. Que isso? Nossa, mano. Parecia M4, velho. Olha isso. Que louco, velho. Matou o único que tinha... Ah, agora Smoke vai vir pra Liga e não pra C4. Meu Deus. Que? Far League, tu não é disso. Olha. Para isso aí, Far League. Maestro, eu tô com você. Não tô a fim de passar emoção, não, viu? Só que ele voltou. Voltou base. Pra onde? Tem duas pontas. E ele tá falando. Tá vindo aqui. Simples. Simples. E ouve o cara, ele vai lá. Olha aí. Você tá em choque, Simples? O que que essa mira tá tremendo? Ele tá meio pá, não tá? Tá. Você tá em choque. 3x9. Samira... Treme, treme! Treme, treme, treme! Ó. Sad boy. Ué. Ué. Ué, config. Seguraram. Seguraram a economia. E aí tem uma kill do Blame F. Tá ligado, tá ligado? Sim. É a killzinha do 15 barra 15, Focão. Hit? Nossa. Que isso? Far League acertou ainda. Tem um cara B, hein? Conseguiu a kill. É o Blame F. É o Blame F. Olha lá, olha lá. Olha, eu só quero uma kill. Olha lá, olha lá. Eita, bitch. Blame F. Já conseguiu a dele. Blame F. Será? Com uma K? 2x3? Meu Deus. Perfect. Toma um pouco mais de dano. 1x2. Olha ele aí. Eu quero ver se tu é bom, Simple. Eita, 14x11. Senhoras e senhores, um round. Um round. A Flash vai entrar pela ligação? Olha lá. Olha lá. O bitch foi querer ajudar. Perfeito. Não tem ninguém no palácio, só que o Sad Boy não sabe. Olha aí. XY. Sad Boy. Opa. Esqueimou, mas... Meu Deus. 2x1. Acabou. Meu Deus. Escutaram. Escutou, escutou, escutou. Ele escutou. Já girou. Mil kills, velho. Acabou, acabou, velho. Acabou. Meu amigo. Vai pegar Molotov, velho. Vai, F. De garrafa na mão. Você é um cara tão safe, velho. Olha, olha como ele vem. Ué, ué, ué. Ele não tentou? Vazou o cano dele. Vazou o cano dele, ó. Ó lá. Meu amigo. Deu um prejuzinho no Glaive, né? O Glaive ficou coito de HP pra pegar aqui no Sad Boy. Já caiu o Glaive? É 4x2? Um time com uma nave numa situação dessa? Não pode entregar um round desse, velho, ó. Meu amigo. É 15x14. É Lady Volley, Apocão. Meu Deus, é Rush B. É Rush B e vai entrar. Matou. Acabou. Acabou não. Desacabou. O perfeito. Meu Deus. Prorrogação. É o Blame Math, Gal. É o Blame Math. O que que tá aí que é o Blame Math? É o Blame Math. Ele perdeu a cabeça no round passado já. É o Blame Math. Olha os torcedores da Vig. Começou aquele outro round entrando o meio. Quando entrou Liga, ele deve ter falado, caralho, o que que eu tô fazendo da minha vida? E parou. Ó lá. E acabou. E acabou. 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 Galvão. Galvão Bueno narrando, né, velho? Nossa. Olha o Leleque. Agora não é. Não é. Agora é outro. É outro. Não é o Sad Boy, né? Acabou. 16x15. Eu queria todos os jogos do playoff. Eu queria três mapas. Glaive. Ele tá querendo. Ele não tá querendo. Ai, olha o perfecto onde tá. O simple só beitando pro perfecto, ó. Ó. Ah. Ele viu. Ele viu o cara picando a mula. É o Blame Math. O Blame Math chamou e falou, rapaziada, ó. Vem cá. Ó lá. Nossa. Caiu o Blame Math. Acabou o round. Acabou nada. Desacabou o round. O Leleque vai pular. Vai ser B de novo. Meu Deus. Mas o cara da B tá no L. Ó lá. Mano, ele tá falando. Pode ir. Confia. Mas não confia muito. Confia. Confia. Pode ir. Confia. Ó lá. Ai. 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 16x16. Esse round, viu, velho? Cara, tá rolando mó pancadaria. O Blame Math, ele tá sossegadão no meio, ó. Ó como ele vem. Vai, ó. Assopra, Leleque. Assopra. Ah, a trade foi boa pra nave aqui. Trocou o Leleque. É rápido, velho. É. Trocou o Leleque com pouca vida pelo... Ai, sim, pô. Caramba, o XY girou pra fazer a do Blame Math. Ele vai entrar primeiro, né? Ele entra primeiro aí pela ligação. Ai. Meu Deus. Ó. Ai. Sentiu a presença, hein? Ai. Ele acha que tá avançado. Ai. Ele viu o cano. Ai, ele viu o cano. Ó lá. 1x1. 1x1. Glaive. Cara, o Glaive reposicionou legal, velho. O Glaive reposicionou legal. Ele não vai achar que o Glaive saiu. Ai. Meu Deus, Glaive. É o Shopex russo, velho. Ó. Eu tô acertando. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Olha lá. Vocês estão 2B ainda, né? Olha aí, 2x2. 3 kills pro Glaive. Vazou o cano. O Simpon já... Ai. Ué. Ué. Caralho, o Glaive tá assustado. O Simpon tá assustado com esse cano do Glaive. Ai, o Perfecto chegou. Basta, Glaive. Caramba, Glaive. Nossa, foi... Ó, o Simpon sabe o que que tá rolando. Blame F. Cara, aqui é... Ai. Aqui é Blame F. Aqui é Simpon. Aqui é Blame F. Blame F. Caramba, velho. Essa é a hora de grandes heróis, velho. Estamos aí a dois rounds de outro hotel no final do jogo. É a hora de grandes heróis. Ó lá. Blame F. Cara, a nave, ela não conseguiu achar a resposta de TR quando tava no primeiro tempo. Ai. Olha. Meu Deus. Meu Deus. Acabou. 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 A melhor contratação da história. Meu Deus. Ele vai... Domina a base. Ué, o que foi isso? O cara sumiu? Ué, o que foi isso? Nossa, era um 3x5, velho Mas é o Chupex O rei do clutch Meu amor O Nave perdeu um 5x3 no round passado E agora o Astralis perde um 5x3 Tem esse Map, não tem, Maestro? Eu não vi que smoke ele fez Ah, da janela, janelão Você erra janelão pro cara achar que tá marotando Porque você errou, ficar no meio e explodir ponta Ou não Blame, Map, de novo, pescando simple De novo E agora morrendo de costas Lelec Nossa, eles entraram na A O Config sabe? O Config não tá vendo Ele viu, ele não viu, ele tá fotografando tudo Clave Que sad boy Faltando 25 segundos A bomba vaiá Meu Deus, sad boy Cara, tão picando Ele sabe Meu Deus, 2x1 Acabou 2x0 2x0 Seco Comemora, Maestro Comemora Que jogaço Cara Olha Tá aí, velho Leite e vôlei total, né, Focão? O Lelec tá apagando geral do simple ali, mano É Cara, o simple Ele não jogou bem o mapa Pra completar Ele ainda ficou sendo pescado pelo Blame, Map na prorrogação